O jogo foi no Ginásio da Neva, diante de um pequeno público. O Galo foi a Cascavel após uma vitória no último dia 20 contra o Guarapuava. Com bola rolando, o primeiro gol saiu logo nos primeiros minutos, nesse lance, em que Carlão finalizou para Serpente. Ainda na primeira etapa, o time do Dois Vizinhos tentou igualar o marcador para buscar a vitória, mas o tempo terminou em 1x0 para o time da casa. Quase na metade da segunda etapa, o Cascavel marcou o segundo, nesse lance de Rafinha. O Galo reagiu faltando cinco minutos para o término, com o gol de Neném Ribeiro. O time ainda tentou um empate, mas a partida encerrou em 2x1 Cascavel. O Galo volta em quadra no próximo dia 2 pelo Paranaense de Futsal, contra o Pato, na casa do adversário.